Olá, boa tarde. Há precisamente seis meses o país abria a boca de espanto. O mais fatídico incêndio da história de Portugal ceifou 66 vidas. A 17 de junho, a vila de Pedrógão Grande era colocada no mapa pelos piores motivos e a tragédia levou o nome do país muito para lá das fronteiras. Em todos os concelhos afetados ficaram feridas 253 pessoas, arderam 500 casas e 169 eram de primeira habitação. 50 empresas foram atingidas pelas chamas. Hoje, na Lousã, o governo mostrou-se apostado na prevenção e anunciou a criação de mais 200 equipas de zapadores. São mais mil homens. Depois das tragédias de junho e de outubro, é preciso prevenir o que há a prevenir, apostando na especialização.